O que é isso, grava? Oi, Geralda! Oi, querida! O que é isso, grava? Não, tu não é boa de perfil. Ô, mas aí tem outra coisa. Eu não sei mexer nesse negócio desse ring light, não. Eu fui ler o manual. Tá tudo escrito em inglês. É que não é problema. Ring, luta, light, luz. Você na derrota, beleza certa. Derrotada na beleza. Gente, mas que animação toda é essa, gente? Virou fiscal da minha vida. Tenho coisa melhor pra fiscalizar. O meu funicular. Ah, é? Então fiscaliza teu funico, porque do meu lá cuido eu. O funicular que eu tô falando é o bondinho, graça. Graça não, minha querida. Meu nome é Maria da Graça Xuxa Meneghel. Agora, saiba você que agora eu sou mãe de influencer, tá? A Britney. E qual é o perfil da Britney? O perfil dela é um perfil carregado, demora pra baixar download. Ô, Jamília. Tudo bom, querida? Você me vê uma cerveja, faz favor, hein? Manda sem cerveja. Qual a forma de pagamento? Aproximação. Vem, Britney. Aproxima aqui. Tá? Porque agora ela é influencer. Se aproximar dela, querida, rende lucro. Ah, mas eu tava ouvindo você falar aí que a Britney não tem nenhum arroba. Ah, mas o peso dela tá uma arroba. Gordofobia agora, mãe? Estou errada. Me desculpa, me perdoa. E, querida, pro teu governo, 90% do corpo do ser humano é água. Tu sabia disso? Então tu tá afogada, né? Mais gordofobia. Desculpa, eu errei. Me perdoa enquanto mãe. Ô, Graça. Pois não. Você não acha que a Britney vai destoar das influenciadoras padrão, não, minha filha? Não, querida, porque ela tem um perfil diferenciado. Essa daí nem com filtro ela fica padrão. Tive uma ideia para a regenda. Segura essa, Jamire. Britney. Não tem outro igual no Brasil. Adorei. Mas nem no Mapa Mundi, querida. Eu não gosto que debocha da minha filha, não, ô putinha. Tá bom? Putinha velha. Isso, graça. Olha aqui, Geralda. Eu não sou guia turística, mas vou te mandar de um destino, Ohio. Meu amor, eu não quero conhecer o Japão, tá? É o raio que o esparta, tá? Acabou. Ô, Jamile, cadê minha cerveja, porra, que eu pedi há horas? Ô, Graça, é o seguinte, eu te dou uma cerveja, mas em troca eu quero uma publi no feed da Brit, que vai ficar muito famosa. Não, no feed não, meu querido, que feed é mais caro, tá? Vai ser no histórico, porque no feed dos outros não é refresco. Tá bom, vai. Obrigada, querida. Ô, mãe, essa gente aqui, vem aqui achando contigo. Ô, mãe, eu tô animada com essas coisas, tô até felizinha, mas tô com medo, mãe. Tu acha que isso vai dar certo? Querida, eu dei errado uma vida inteira até dar certo. Não, a gente vai dando errado até uma hora que acerta aí, aí é gostoso. Aí a coisa funciona. Tá bom. Vamos pra casa, então, né? Ó, não esquece meu post, hein? Sabe que tá de graça? Deu uma cerveja quente pra minha mãe? Ah, pra porra.